Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou fazer um Get Ready With Me, em que nós vamos conversar um bocado. Eu não sei o certo que é que vou dizer, não tenho tipo um guião, não é? Mas a minha ideia é falar um bocadinho convosco sobre maternidade, alguns cuidados que eu tenho tido. Maternidade, olha que bonito. Enquanto me vou arranjando, porque eu vou daqui a nada almoçar com o Gui, portanto, tenho que me arranjar, não é? Se vocês gostam deste género de vídeos, deem já o vosso like, que subscrevam o canal e bora lá começar. Bem, uma coisa que eu vou fazer é pôr o cabelinho para trás e ficar parecida com o Nuno Gomes. Quem se lembra do Nuno Gomes? Pronto, sou eu, quando estou sem maquilhagem, um cabelinho assim para trás. Eu vou começar então por aplicar um primer. O meu primer preferido do momento é este, já falei nele várias vezes, que é o Optical Illusion da Urban Decay. Eu gosto imenso dele porque ele é super suave, seco, mas não deixa desfarlar, sabem? Por isso, eu gosto mesmo muito dele e faz com que a base dure muito mais tempo. Ora bem, vamos então falar sobre algumas coisas. Também sobre a minha próxima revista, que sai no próximo mês. Oh, eu acho que abusei um pouco do Optical Illusion. Mas, enfim, estava a dizer que eu neste momento já estou de umas 25 semanas, neste preciso momento, o que equivale a 6 meses e 1 mês. Portanto, faltam 3 meses até a Madalena nascer. Eu estou super ansiosa. Tenho imensa curiosidade para saber como é que ela vai ser acima de tudo. E pronto, não posso esperar por conhecer a minha bebê. Avançando para o próximo passo, aquilo que eu vou fazer é aplicar a base. É o que eu normalmente faço sempre, antes de fazer os olhos, é aplicar a base. A que eu vou usar é a Studio Fix Fluid da MAC. E desta vez, não sei porquê, algo me diz para experimentar usar o pincel. O pincel é da Urban Decay. E é o Optical Blurring F105. Eu nunca apliquei esta base com o pincel. Não sei porquê que eu vou fazer agora, mas estava aqui a ver o pincel e estava a pensar. Se calhar experimento. Por isso é que estamos aqui a experimentar. Mas, continuando quanto ao tema da Madalena. Estou muito, muito curiosa para ver como é que vai ser a minha pequenina. Mas, e já tenho também o quarto dela preparado minimamente. Quer dizer, está cheio de caixas neste momento, mas... Eu apliquei uma camada muito fininha. Até agora estou a amar estar grávida. Mas dizem que o último trimestre de gravidez é o pior. Por isso, até agora está a correr tudo super bem. Não tenho enjôos. A única coisa que eu tenho, às vezes, é um bocadinho de sono. E tenho mais fome. Mas, de resto, começo a ter alguns desconfortos também a dormir, obviamente. Mas já tenho aquela almofada toda pró, toda croma. Vou experimentar esta... Isto, entanto, é um Get Ready With Me. Supostamente com as coisas que eu habitualmente uso. Mas está a virar um Get Ready With Me com coisas que eu nunca... Porque eu estou aqui no escritório. Tenho sempre coisas novas por abrir. E vou experimentar esta Beauty Blender. Ah, mas é para aplicar blush. Não. Porque é para aplicar corretamente. Eu vou borrifar, então, a Beauty Blender com este fixador de maquilhagem. Porque as minhas marcas são sempre super difíceis de tirar. Por isso, a ver se isto resulta bem. A única coisa que eu sinto em relação à gravidez é o facto de nós não termos muitas roupas para vestir. Gosto que haver roupas de grávidas mais giras. Ou então, tipo, mais lojas para as pessoas poderem inspirar. Mais segmentos de grávidas. Mas, tipo, de grávidas jovens. Porque eu sinto que a maior parte das roupas de grávidas é, tipo, para pessoas acima dos 35. Apesar de serem jovens. Atenção, não é isso que eu quero dizer. Mas, são roupas, assim, muito pesadas. Muito de trabalho. Pouco de dia a dia. Tipo, algo mais cool e diferente. Se vocês souberem, eu acho que tantas tenho que ir gastar imenso dinheiro para azar. Quase fazer um guarda-roupa novo. Em tamanho maior. Para os próximos meses. E, às tantas, nos próximos meses vou ter que fazer o mesmo. Porque nós estamos sempre a crescer. Eu estou a ser acompanhada. Não sei se isto te interessa ou não. Mas eu acho que novas mães e assim. Que nunca tiveram um BBN. E nunca estiveram grávidas. E, de repente, se calhar, muitas de vocês agora estão. E se estiverem, parabéns. Eu estou a ser acompanhada em Lisboa. Não é? Porque eu sou de Lisboa. No Hospital Lusietas. Existem vários, vários, vários sítios para vocês serem acompanhados. Nós temos um serviço público ótimo também. Mas eu optei pela doutora Cristina Barbosa. Que é a minha médica. É quem me está a seguir. Deixem-me só. Para não me perder. Passar o próximo passo. Uma das minhas paletas preferidas do momento é esta. Sem dúvida da Kat Von D. Que é esta paleta de contorno. Ela, além de contornar, matifica e faz com que a base fique fixa. Se é que faz sentido. Então, eu uso sempre este pózinho aqui. Misturado com este. Para tirar o excesso de oleosidade. Ficar tipo como um pó compacto. E assim está tudo na mesma paleta. Percebem? Em seguida, venho com esta cor assim. E uso como se fosse quase um blush. Mas faço um bocadinho de contorno ligeiro. Eu estava a dizer que nós temos um ótimo serviço público também. Para acompanhar as grávidas. Mas eu gosto muito da doutora Cristina Barbosa. Eu procurei em vários fóruns de mães até. Uma obstetra que as pessoas recomendassem. Que outras mães recomendassem. E encontrei a doutora Cristina Barbosa. E entretanto, resolvi experimentar. Telefonei para os Lusíadas. Que é onde a doutora dá consultas. E percebi que a doutora estava sempre cheia. Portanto, ainda esperei umas duas semanas para ser atendida. Imaginem. Para a primeira ecografia. Como o feedback era tão positivo. Eu acho que... Eu pensei. Bem. Se mora. É porque a doutora é boa. E não é que era mesmo. Era mesmo. Entretanto, à partida também devo lá ter a magdalena. Para nascer lá. Eu aplico também sempre um bocado contorno. Aqui no pescoço. Porque eu agora, porque estou grávida, não faço. Alto bronzeador. É uma tristeza. Porque não sei ao certo se posso, não posso. Então eu prefiro não fazer e não arriscar. Posto isto, vamos avançar para o bronzer. O bronzer não. O blush. O blush que eu vou usar é este da NYX. Que é o Ombre. Há quem o adoro. Há quem não goste mesmo de nada. Eu acho-lhe imensa graça. Porque tanto pode ser mais intenso como mais claro. E eu gosto muito de usar. Dá logo um ar saudável. A cor é o OB03. E eu faço sempre a pele. Normalmente no meu dia-a-dia. Antes dos olhos. Porque eu não sei se vou ter tempo. De acabar a maquilhagem. Fico sempre com medo. E para mim a pele é fundamental. Se eu não tiver os olhos pintados. Eu não me importo nada. Mas se a pele não estiver feita. Fico um bocado triste. Portanto. Estou com aquele nariz constipado. Porque realmente estou constipado. Bom. A pele está quase pronta. Vou finalizar com os iluminadores da Huda Beauty. Que eu amo. São lindos. Vejam só. A embalagem reflete realmente aquilo que está aqui dentro. E basicamente são estas as cores. São quatro cores lindas de morrer. A minha preferida é esta azores. E é essa mesmo que eu vou usar. Continuando aqui a nossa conversation. Pronto. Médica escolhida. O primeiro trimestre correu super bem da minha gravidez. Não. Primeiro trimestre não. O segundo trimestre. O primeiro trimestre foi um bocado chato. Mas já nem me lembro. Sabem. Já passou. É como quando nós arrancamos os dentes do SIS. Sabemos que custa. Mas já nem me lembro. Já passou. Eu arranquei quatro dentes do SIS internos. Portanto. Já nem me lembro. Já passou. Foi horrível. Mas pronto. Primeiro trimestre eu tive imensos enjôos. E o segundo foi aquele que foi tipo o estado de graça. Agora que vou entrar para o terceiro. Portanto. Eu já tenho seis meses e uma semana. Portanto. Vou começar a ir para o terceiro trimestre. Devo confessar que as minhas noites já não estão a ser assim tão bem dormidas. Porque há aquelas teorias de que não podemos dormir de barriga para cima. Não convém dormirmos de barriga para baixo. Não é? Se não extrafogamos a criança. E a outra teoria também é que o ideal é dormirmos para o lado esquerdo. Portanto. Eu tento dormir sempre para o lado esquerdo. E às tantas não me mexo. Fico na mesma posição para o lado esquerdo. E às tantas o ombro e aqui o braço começam a ceder. Não é? Pronto. Não é muito agradável. Mas agora já tenho aquelas almofadas do abraço. Que é da Chico. Entretanto tem um monte de coisas novas da Chico. Depois mostro-vos também. Mas pronto. Só a dormir é que começa a ser um bocado desconfortável. Ainda lido bem com o tamanho da barriga. Sinto que estou sempre a arfar. Constantemente a arfar. Mas à parte disso tudo super bem. Eu sinto mesmo que gosto de estar grávida. Sinto-me bonita grávida. E isso também ajuda imenso. A única coisa que chateia é mesmo a questão das roupas. Mas quanto a isso não posso fazer nada. Ou gasto imenso dinheiro a comprar roupa. Ou então não sei. Vamos interessante passar para os olhos. A paleta que eu escolhi para este tutorial. Porque é a que eu tenho usado mais vezes ultimamente. É a Naked Heat. Eu adoro-a. É muito gira. Eu como sou morena. Não sei. Talvez adoro o género de tons. São castanhos. Tons de terra. Alguns são brilhantes. Outros nem por isso. Mas pronto. É a minha paleta preferida do momento. Eu não vou especificar muito aquilo que eu estou a fazer. Mas basicamente vamos usar um pincel de esfumar. E pouco mais. Um pincel de esfumar. Um pincel de lápis para eu fazer aqui em baixo. E o eyeliner depois no fim. Mas pronto. Para começar vou usar a sombra Sossed. Que é esta. Que é assim um castanho mais clarinho. Vocês já vão ver. E estou mesmo. Às vezes tenho um bocado de medo. Fico com aqueles receios. Tipo. Oh meu Deus. Será que eu vou ser boa mãe? Será que nos vamos dar bem? Será que eu não me vou esquecer de nada? Será que vou saber dar o leite às horas certas? Será que vou saber quando ela vai? Pronto. Tenho algumas inseguranças. Mas não muitas. Porque eu não sou uma pessoa muito... Tipo. Não fico preocupada sem motivo. Não sei. Acho que quando ela nascer vou saber aquilo que tenho que fazer. Acho que a única coisa mesmo que me vai fazer confusão logo ao início. É tipo um umbigo até cair. Sabem? Faz imensa impressão. Mas também tenho lido. Acompanhado um canal. É verdade. Para quem é mãe. Ou está grávida aí desse lado. Tenho acompanhado um canal no YouTube. De uma brasileira. Que gosta imenso. Que se chama Macetes de Mãe. E ela tirou-me imensas dúvidas. Tirou-me mesmo imensas dúvidas. Tipo. Fala sobre como é que devemos fazer. Por exemplo. A mala para... 10 coisas que... Que nos dizem. 10 coisas que ninguém nos diz. Depois do parto. 30 coisas que devemos organizar. Antes do bebe nascer. Sei lá. Esse tipo de coisas assim. Que há tantas pessoas. Esquecem-se que... Que nos devem dizer. Ela diz tudo. Passem nesse canal. Que é muito, muito interessante. Pronto. Depois desta parte assim mais esfumadinha. Venho assim com o pincel lá. Fez este. Está um bocado sujo. Deixa eu ver se consigo tirar o chão. Vou com uma sombra um bocadinho mais escura. Vou usar este En Fuego. E marcar assim aqui mais o côncavo. Mas pronto. Tenho algumas dessas inseguranças. Depois vou lendo algumas coisas. Pesquisando no YouTube. Gostei-me daquele livro que a minha amiga Mariana me deu. É muito bom. Que é o... Chama-se. Os bebés também dormem. Algo assim do género. Depois deixo na caixa de descrição. Malta. Às vezes eu sinto que faço vídeos assim. A falar mais tranquilamente. E vocês dizem. Ai, estás tão triste. Não estou. Estou aqui só a gravar. Um bocadinho mais calma. Mas eu estou feliz. Estou só aqui mesmo a maquilhar e a pensar. O que vou dizer. Falar sobre o quê. Mas pronto. Mais coisas sobre... Mais coisas sobre... Últimas coisas assim importantes. Esta é a parte que demora mais tempo. É esfumar. 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 Bem esfumadinho. Não sei o que é que me está a dar. Ah, outra coisa que eu sinto muito mesmo é o meu nível de choro. Eu choro com muita facilidade. Eu ouço uma música e choro. Ao ouvir essa música. E fico tipo. Esta música é tão linda. É tão bonita. E choro. Tenho algumas músicas com as quais já chorei. Ao longo desta gravidez. Isso é super interessante. Entretanto, não vos disse. Mas na pálpebra móvel. Eu usei a sombra chaser. E misturada com a ounce. Que tem um bocadinho de brilho. Vou repetir outra vez. Para deixar um aspecto. De que foi pintado. E não de que está só de lavar. Quanto a desejos. Eu acho que os desejos. É mais o mesmo. Porque eu já tinha os meus desejos habituais. De querer comer muitas porcarias. Se bem que agora. No outro dia aconteceu uma coisa muito engraçada. Que foi. Eu vi num filme qualquer. Alguém comer esparguete. Com um molho de tomate e tomate. E eu adoro isso. E de repente. Deu-me uma súbita vontade de comer aquilo. E então fui fazer. E assim que eu comecei a comer. Vocês não têm noção. Soube-me como nunca. Nada me soube. Na vida. Tipo. Fiquei tão feliz. Mas tão feliz. Bom. De sombras. Estamos. Falta só. Aqui em baixo. Eu aplico sempre. Um. Um bocadinho deste salse. Assim aqui em baixo. Juntadinho de água. Depois. Quanto ao nome da Madalena. Nós. Não chegávamos a um consenso. Nem por nada. E eu lá convenci o Gui. Que Madalena era fixe. Porque o Gui normalmente é super indeciso. E então. Torna as coisas mais difíceis. Porque não tinha um que dissesse assim. Ah não. Era mesmo este o nome que eu queria. Não tinha um. Pois como estava um bocado convencida. Que ia ser rapaz. Apliquei aqui um bocadinho de iluminador. Deste lado. Deste. Isto não é uma coisa que eu faço a todos os dias. Muito sinceramente. Aplicar iluminador aqui. Mas como estamos aqui na converseta. Vou pôr. Como veem. Neste momento. Estou com esta camisola do Gui. Porque nada mais me serve. Mas depois ainda tenho outra camisola por cima. Agora aquilo que eu vou fazer. É usar um lápis preto. Na linha de água superior. E vou fazer isto. E já volto. Porque isto é só feio de ver. E agora vou usar este. Como se chama? Eyeliner. Desculpem. Este eyeliner preto. Da Kat Von D. É ótimo. 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 Eu gosto muito dele. Estou farta de o usar. Vamos aproximar um pouco também. Mas pronto. O nome de Madalena acabou por ficar. Estamos muito contentes com o nome. Não troco nem por nada. Desse mundo. Acho muito fofinho. E ela é Maria Madalena. Porque eu também sou Maria Mafalda. Vai ser uma Maria Vaidosa também. Bem, eu faço sempre fininho primeiro. Porque depois o outro lado. Ficar assim um bocado a desejar. Já temos um. Bom, eyeliner feito. Vou agora passar ao rímel. Eu tenho usado este da Issa Morin. Que é o da Shock. E também gosto muito deste da Dior. São os meus dois favoritos. Gosto imenso deles. Eu acho que vou misturar os dois. Vou aplicar primeiro o da Dior. Aplicar. O que eu disse? Agora não faço ideia. Quando é que começo a montar todas as coisas que eu tenho para a Madalena. Estou muito ansiosa. Eu estou a amar estar na casa nova. Ainda não falámos sobre isso. Eu e o Gui estamos super contentes. Ouvi-me essa gente a dizer que... Ai, eu não percebo. Esta casa é mais pequena. E não percebo porque é que mudaram. Esta casa não é mais pequena. Esta casa é muito maior. Minha outra casa antiga era muito querida. Mas era pequenina. Era tipo kitchenette. Tipo sala e cozinha ao mesmo tempo. Esta eu tenho uma cozinha. Tenho uma sala. Continuo a ter varandinhas. Eu adoro varandas. E espaços livres. E depois tenho... Eu gostava, obviamente, que a casa tivesse mais um quarto. Mas nós gostávamos tanto desta casa. Pela arquitetura em si. Pela forma como estava recuperada. Porque é uma casa antiga. Com traça antiga. Com os pés direitos altíssimos. Pronto. Nós amámos a casa. E era um T2. Se fosse um T3 seria perfeito. Mas não existia T3. Se existia T2. Então nós arriscámos e ficámos com ela. Mesmo não tendo todas as nossas necessidades da casa. Preferíamos assim. Que tinham outras coisas ótimas. Como garagem. Sítio para passear os cães por perto. Sei lá. Pronto. Outras coisas ótimas. E o facto de também ter uma boa cozinha. Faz com que os nossos cães fiquem mais tempo na cozinha. E não fiquem a andar pela casa toda durante o dia. Durante o dia, quando nós não estamos. Ficam só mesmo confinados à cozinha. E têm imenso espaço. Só a cozinha era tipo o espaço antigo. Onde nós normalmente ficavam na boa. Enquanto esta camada seca. Eu vou fazendo as sobrancelhas. E aquele que eu tenho usado. E que amo sempre. É este. Estava à procura do pincel. Desculpem. Eu adoro este kit da Gwen Stefani. Que é da Urban Decay. Para fazer as sobrancelhas. Já está um pouco velhote. Mas eu adoro. Não troco. Não troco. Também também. Já usei o lápis. Uns lápis de sobrancelhas. Mas cabe sempre por voltar para isto. Isto é muito bom. E para terminar esta maquilhagem. Vou usar este batom da Huda Beauty. Que eu já o tinha mencionado no Makeup of... Não. Full Face of First Impressions. E esqueci de mencionar o número deste batom. E é então o Bombshell. E é muito giro. E eu gosto muito deste batom. É super confortável. Só que estes nudos variam sempre de pessoa para pessoa. De pele para pele. Fica-me assim a mim. Provavelmente vocês podem ficar de maneira diferente. Agora um truque. Que até foi a Catarina Filipe que me falou. Foi para que o iluminador fique mais bonito. Vou aplicar um bocadinho do spray. Da Urban Decay. Um spray finalizante. Fixador. Deixo atuar um pouco. E agora. Venho com a paleta de iluminadores. Oh meu Deus. Este truque é mesmo verdade. Vejam só. Enquanto isto está assim meio úmido. Aquilo que eu vou fazer. É aplicar um bocadinho mais de iluminador. Para realçar. Estão a ver? Lindo. Oh my God. E é este o resultado final da nossa maquilhagem. Ou melhor. Da minha maquilhagem. Aquilo que eu uso quase todos os dias. Pelo menos agora neste inverno. É isto que eu tenho usado. Que é rápido. Fácil fazer. Não é preciso pensar muito. E estas foram também as minhas atualizações do momento da maternidade e da minha casa nova. Por isso eu espero mesmo muito que vocês tenham gostado deste vídeo. Já sabem. Não se esqueçam de fazer like. Subscrever o canal. E também vos quero agradecer muito por estarem sempre desse lado. Um grande beijinho a todos. E vemos-nos no próximo vídeo. Um grande beijinho a todos. 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 Vamos lá.